Bom dia, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos em Boituvo hoje, que é sabadão lindo aqui no sol. Estamos na queda livre. E agora, nós vamos fazer um salto duplo com a Carolina. E aí, Carolina? Tudo jóia? Tudo! Conta aí pra gente, primeiro salto, primeira vez em Boituvo, e da onde que surgiu essa ideia maluca de saltar e paraquedas? Não sei, eu acho legal! Ah, é? Vamos realizar isso aí então? Você já tá toda preparada aí, toda amarradona? Tá nervosa? E quem que veio com você aí nessa doideira aí? Minha namorada medrosa. E aí? Tudo bem? Minha namorada medrosa, vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, Carolina. Muito obrigado aí pela pesquisa. Vamos fazer a gente preparar nosso post e a gente se vê lá embaixo. Falou! Valeu! E aí? Muito bom! Valeu? Valeu! Parabéns de novo e bem-vinda ao mundo do Parategiso! Galera, essa aqui é a Carolina, veio faltar em Moituba com a queda livre. Vem pra cá! Vem pra cá!